Ok, na nossa próxima questão, a gente vai aí para uma questão de interpretação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o segundo parágrafo do texto diz que... Então, a gente precisa ir para o segundo parágrafo do texto. Vamos lá para o segundo parágrafo do texto, que é esse daqui, tá? Então, vamos notar aqui, ó. Para golpistas, existe muito a se gostar sobre as mídias sociais. É uma forma de baixo custo para alcançar bilhões de pessoas de qualquer parte do mundo. É fácil manufaturar, é fácil criar um personagem falso. Ou os golpistas podem hackear um perfil já existente para arrumar amigos para aplicar esses golpes. Existe a habilidade de estudar os detalhes pessoais das pessoas, que as pessoas compartilham nas mídias sociais. E atingir as pessoas com anúncios falsos baseados em detalhes, tais como a idade deles, interesses ou compras passadas, tá? Então, é esse o nosso segundo parágrafo, que fala sobre a facilidade que a gente tem nas mídias sociais de você entrar no perfil de uma pessoa para você pegar informações pessoais ali do que a pessoa gosta e tal, ou até mesmo você hackear uma conta. E aí ele vem aqui, ó. Então, o segundo parágrafo diz que nós temos que lidar com notícias falsas a todo tempo e tentar combater isso. O segundo parágrafo não fala isso. Por mais que você tenha visto isso em algum outro parágrafo do texto, que não tem, tá? O segundo parágrafo não fala isso, tá? Ele fala exatamente dessa parte aí que eu mencionei, sobre você usar as informações pessoais das pessoas para aplicar golpes, tá? Nelas mesmas. Letra B. Golpes de romance são os mais lucráveis, os mais rentáveis, as fraudes mais rentáveis nas mídias sociais. Temos isso no texto? Temos, tá? Fala-se ali sobre os golpes de romance. Só que não fala isso no segundo parágrafo, então não é o que a gente vai marcar. Letra C. Sua atividade online e informações pessoais podem ser facilmente capturadas por criminosos. E é isso que o nosso parágrafo fala, tá? Quando ele fala ali que é muito fácil eu, olhando a mídia social de uma pessoa, ver os interesses dela, do que ela gosta, a idade e tal. E aí, até mesmo você hackear uma conta, um perfil já existente, tá? E aí você conseguir aplicar esses golpes aí. Então, a letra C aqui é a nossa resposta, mas vamos ver por que a D e a E não podem, tá? Então, vamos lá. Scammers. Então, temos aí, ó. Scammers, os golpistas usam as mídias, as plataformas de mídia social para promover falsas oportunidades de investimento. Temos isso no texto também, aquela parte lá, mas que é o finalzinho, que ele fala de criptomoedas. Então, existe esse tipo de golpe. Porém, não é o tipo de golpe que está descrito ali no segundo parágrafo. A gente tem que prestar bastante atenção no enunciado. E letra E eu tenho aqui, ó. Scammers, os golpistas que perderam dinheiro para fraude em 2021, disse que isso começou nas mídias sociais com o anúncio. A gente tem isso também falando sobre anúncios nas mídias sociais, mas não é o que diz o segundo parágrafo. O segundo parágrafo está aqui na letra C e é a nossa resposta.